Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando. Hoje você vai aprender a fazer um peixe empanado assado. A gente já ensinou a fazer um peixe empanado antes, mas dessa vez nossa receita é assada. É muito mais saudável, dá menos trabalho e ficou até mais gostoso. E além do peixe, a gente também vai te ensinar a fazer um acompanhamento delicioso, que é uma salada de pera com gorgonzola e nozes. A salada ficou muito boa e combinou muito bem com o peixe. Então vamos lá para as nossas receitas. A gente vai começar preparando o peixe. Aqui a gente está utilizando a tilápia. Nossa tilápia já está descongelada, ela já está totalmente seca. E a gente vai começar a temperar. É só temperar com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta dos dois lados. E além do sal e da pimenta, a gente também vai temperar com um pouquinho de raspa de limão dos dois lados. É sempre importante quando você for raspar o seu limão com um ralador, você não pegar a parte branca, porque senão vai ficar amargo. Então sempre procura pegar a parte colorida do seu limão. Depois de temperar tudo muito bem dos dois lados, você vai reservar o seu peixe e a gente vai começar preparando a nossa farinha. Aqui a gente está utilizando o panko. A gente já ensinou a fazer o panko em um outro episódio. Se quiser aprender, é só clicar aí no vídeo. Ou se você quiser, você pode comprar o panko pronto, se você encontrar no supermercado. Então é só colocar ele num prato e você vai temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e também um pouquinho de raspa de limão. Agora é só misturar tudo muito bem com um garfo. E por fim, você vai adicionar um pouquinho de azeite de oliva. O azeite vai dar um gosto especial para o seu empanado. Vale a pena você colocar um pouquinho desse ingrediente. E agora você vai preparar o seu ovo. É só colocar um ovo numa tigela meio grandinha para caber o seu peixe. Você vai bater ele um pouquinho. E agora é só montar a sua mesa. É só colocar o peixe do lado do ovo, do lado da farinha e do lado da sua forma. A nossa forma, a gente tem um papel alumínio. A gente joga só um pouquinho de azeite de oliva para não grudar. É importante colocar o azeite de oliva. E a gente vai começar a montar os nossos empanados. É só pegar cada um dos filés de peixe, jogar no ovo, passar dos dois lados. E daí você vai colocar na sua farinha. É muito importante que você passe muito bem dos dois lados. Você pode usar a mão mesmo para que não fique nenhum buraquinho. É importante você cobrir muito bem. É assim que o seu panko vai ficar crocante depois de sair do forno. Por fim, é só colocar o seu filé de peixe já empanado na sua forma que já está untada. E você vai fazer isso com cada um dos seus filés. Agora você já pode levar ao forno pré-aquecido a 220 graus de 20 a 25 minutos. E não precisa virar o seu peixe. Enquanto o seu peixe está no forno, a gente vai começar preparando a nossa salada. É só abrir uma pera ao meio, tirar as sementes, tirar esse miolinho. E você vai cortar essa pera em cubinhos. Essa pera vai combinar muito com o peixe. Vai ficar muito boa na salada. Se você nunca fez salada com pera, vale a pena tentar. Fica realmente muito bom. Agora a gente vai preparar o molho da nossa salada. Num potinho é só colocar uma medida de vinagre balsâmico. E daí você vai adicionar exatamente a mesma medida de azeite. E daí é só colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. E agora é só fechar o seu vidro e você vai chacoalhar isso muito bem até virar um molho, até ele ficar grosso. Esse molho vai engrossar e vai virar um molho perfeito para uma salada. Essa é uma boa dica. Sempre que você quiser fazer um molho de salada, é só colocar os seus ingredientes dentro do potinho que o molho está pronto. Agora é só montar a sua salada. Numa tigela é só colocar as folhas já lavadas e bem secas. É só escolher as folhas que você quiser. E daí você vai adicionar a pera. Você pode colocar então nozes pecã. A noz pecã combina muito com essa salada. E daí você vai adicionar um pouquinho de gorgonzola. Aqui a gente está utilizando gorgonzola já ralado, já em pedacinhos menores. Por fim, é só adicionar o molho que você tinha preparado. Cuidado para não colocar muito molho. Não precisa colocar muito, porque senão vai ficar muito ácido. É só um pouquinho mesmo. E com um garfo você vai misturar tudo muito bem. E a sua salada está pronta. É uma salada fácil de fazer. E eu garanto que você vai adorar. O seu peixe então numa dessas já deve estar pronto. É só tirar ele do forno. E é só montar o seu prato. É só colocar o peixe e a salada do lado. E o seu prato está completo. Já está pronto. Um peixe assado e crocante. Com salada de nozes, pera e gorgonzola. É um prato perfeito. Fica muito bom. E tudo combina muito bem. Essa então foi a receita de hoje. Se você gostou, curta o vídeo, favorita. E até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.